Hoje eu vou ler um livro chamado Sonho é a Realidade. Era uma vez, um sonho sem fim, eu sonhei que era uma princesa e que não deixava nenhuma criança e animal do nosso planeta passar fome, ficar sem moradia, crianças não terem escolas e igrejas para ir, os animais silvestres não serem maltratados e abandonados da sua própria sorte. Um mundo de paz e alegria, esse mundo é possível, basta todos trabalharem, ser pessoas educadas, respeitar a todos. As pessoas não matarem os animais e todo mundo ajudar o outro. Esse era o sonho que a princesa desejava que se tornasse realidade. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!